Se prepara que o cometa já vai passar Trazendo tanta arte vai te fazer pensar Cometa Cenas Online Olá! Sejam bem-vindos ao 67º Cometa Cenas que conta com a sua primeira edição online. Bom, agora a gente vai assistir a uma das experimentações audiovisuais que é do espetáculo Salto Alto no Vazio que é um novo espetáculo do Coletivo de Teatro em Leio Por favor, não esqueçam de seguir o grupo lá no Instagram que é arroba coletivo de teatro em leio Eu espero que todos, todas e todos tenham uma ótima experiência Um grande beijo! 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 Há um espelho fosco sobre os meus pés Sou o alimento estirado na tábula Fronteira entre o penhasco e a pétala Coragem escoa pelos meus poros Vejo o fundo vazio Tão fundo que sinto o seu bafo fervendo os meus músculos Uma criança se prepara para saltar de uma pedra ao fundo do rio Tão fundo que sente o seu bafo tremulando seus pequenos pés A criança salta com seu corpo minúsculo e transborda o rio eterno Meus pés são pequenos Não cabe nenhum coturno Visto coragem nos poros, nada nos pés Eu quero o vazio que teima O salto que grita O salto que farta O salto que morre Do contrário, não é vazio É rio e pedra e pétala Sacio meu sangue de pétala Rio e pedra Esgoto minha ceia Sou lobo faminto Uivo e oscilo à beira do nada O vazio seduz Eu salto E ao fundo Descubro que o vazio sou eu Eu Sou eu Meus pés